Música E aí, como é que está o senhor? Eu estou bem, senhor. Bom dia. Está ficando mais novo, meu? Não, é que eu tirei a barba, cara. Tudo bom? Como é que está a força aí? Você também acha que está mais novo. A gente come coisa boa e fica novo mesmo. Não é? É, é isso aí. Você está filmando ou não? Claro que está filmando. Não. Você estava roçando? Tá, depois nós filmamos aí. Por que depois, né? Nós vamos andar no lote aí um pouco, você vê o que você acha a diferença aí. Vamos ver, aí eu boto outro vídeo aí para a turma comparar, né? Escuta, precisa colocar a bota para andar aí? Melhor, né? É bom, Chico. É bom, né, que as cobras aí estão... Não, que o braquiano, na verdade, com essa chuvarada, ele cresce muito rápido. Clash, é. É, e aí temos serviço e a natureza agradece, que fica bastante massa. É verdade, é isso aí. Mas você está bem, né, cara? Ah, a gente está na vida, com saúde e coragem por enquanto. Não tem cabelo branco ainda? Tem uns pouquinho, a gente tem que ficar mais sabido. Escuta, quantos anos você está, Adagilson? Olha, eu estou com 63, 64. Porra, cara, nós temos a mesma idade. Eu vou fazer 65. Eu sou 57. Eu também. Nossa, a gente nunca falou disso, eu acho. Nós temos a mesma idade. É, nós somos a mesma... Da mesma geração. Da mesma geração, né? Que mês que você é nascido? Sou 29 do 10, 57. 29 do 10, então eu sou 23 do 6. É. Eu sou mais velho que você. É, mais velho também, né? Está começando a sair um pouco agora, né? É, está começando a sair, mas... O meu começou com 40. Eu estou precisando de pintar eles, fica mais... Aqueles velhos que pintam cabelo. Ah, mas eu não gosto de muita vaidade, não. Eu também não, está bem. É, deixa a natureza aqui, ela que manda. Do jeito que seja, né? É, a natureza. Escuta, falar em natureza, estou vendo umas coisas bonitas ali, umas morangas. É, aqui é morango, tirei ontem. Tirou ontem. É, aqui, ó. Essa já enfeitou assim para aparecer, né? Não, essa aqui que ia dar um vento ontem, e essa mesma aqui é nova. Aí eu fiz para o vento não... Encontrei a chuva de caçapava. Não acredito. Aí eu cobri para o vento não levar a toalha. Ah, para não levar a toalha. É, porque o vento está forte, rapaz. Está certo, está certo. E aqui, se falar nisso, aqui foi um raio que eu ia semana passada aqui. Isso. Foi aqui, foi um raio. Esse buraco aqui no chão? Aí matou a cachorra que nós tínhamos, a nossa segurança. E você estava onde nessa hora? Não, eu estava aqui dentro de casa, passando a chuva, 4 horas da tarde, 4 horas para 5 horas. Foi um barulho grande, então. Ó, que na verdade, começou a chover, a chuva veio lá para cá do sul. Sei. Ela rodeou, depois vem do Nordeste, lá para cá, que é a mais forte, sabia? A chuva quando veio muito forte, vem daqui, do Norte. E vem aqui, seguindo aqui. É, cada lugar tem um sistema, né? É, acho que é o sistema, a questão do... Da localidade, é. Da localidade. Aí, a que veio para cá não veio tão forte, né? Aí quando veio lá para cá, rapaz, veio uma ventania com chuva, chuva forte, é, rapaz. E veio o raio. E a cachorra ficou desesperada. A cachorra, isso é inteligente, ele entra na casa dela, né? Ficou pulando, gritando para soltar. Eu ia soltar ela. Só que como eu estava já ventando muito e raio, eu disse, eu vou segurar um pouco. Rapaz, se eu venho, eu tinha ido. Nossa. Hoje estava no céu, da boca da onça. Puz. Entendeu? Ela ali é a casinha dela? É. Como ela chamava? Ela chamava Nina. Nina. Era a nossa segurança, rapaz. Não passava um mosquito, ela alertava o pessoal de noite. Você vai arrumar outra? É, vou, você arruma outra. Que é uma maravilhosa, porque ela é muito atrevida, ela não respeitava. Eu acho que, sabe também, foi porque ela... Não respeitava o que? As galinhas do vizinho, não? Não, ela podia ver passarinho. Ah, passarinho. Galinha. É, animal, todos os tipos de animal. Bicicleta e moto, ela não podia ver. Gente, tudo bem. É, a gente até lá, ela acusou a IFE, mas não ia em cima, não. Mas esses animais, rapaz. É. Mas sabe o que eu acho? É, diga. Diz que se anda, vai fazer um limpo nos reinos do animal e no reino do nosso, no caso, humano. Vai fazer um o quê? Uma limpeza. Ah, uma limpeza? É. Olha, por que que você acha aí? De onde vem essa ideia? Não é absurdo ou não? Diz que nós estamos no ano de Deus e o diabo. Mas de onde que tu escutou essa história, rapaz? É que eu acho que falava pela aí, né, meu? Escuta falar? Não era o Tik Tok, não, né? Não, não, não. É que a gente vai falar pela aí. O que acontece? Aí eu acho o seguinte. Como ela tá meio pouco, muito mal, não respeitava o reino animal, ela foi embora. Começou por ela. Não sei se eu tô meio pozinho no meio, né? Esse que é o problema. O mais natural do que manda. Você tá respeitando? Tô. Eu pronto o árvore. É. Eu jogo o handap. Eu não boto as barbunas, eu não boto a largata. Então já tá bom. É um pouquinho, né? É, o que pode fazer, tá bom. É, uns 10% só, eu acho. 10%? É. 10% de ruim ou 10% de bom? De bom, eu acho. Nossa, então tem 90% de ruim? Ih, rapaz. Cuidado que a vassoura vê esse. Não, mas 90%? Isso falta que nós não comemos mais feijão sem água tóxica. Farinha branca, açúcar. Açúcar sem água tóxica. Remédio de farmácia. Remédio de farmácia, mas sem um montão de veneno misturado aí. Isso aí. E assim vai demais. Aí cumprir a turma ao veneno 100%. Tá bom, é. Tem que tá aperfeiçoando, entendeu? Ainda bem que você é humilde e reconhece, viu? Tá aperfeiçoando. Sim. A nossa vida é isso, né? Porque é difícil, né? Se ele largar de um sistema que tá aí, o mundo é um sistema de instruição, né? Mas a gente não tem que falar que é fácil e é possível, porque você bota que é difícil, parece que botou uma barreira já na coisa. Você não acha, não? Na verdade, dá o seguinte. As palavras não têm força? O mundo tem. O mundo atual, e nós mesmos, é difícil mudar essa forma de cultura. Então, mas a gente não compete mudar só nós. Tenta mudar, mas é difícil. É difícil. A visão do consumismo da vontade é complicado. É difícil. Mas você ainda tá tentando mudar isso? Um pouquinho, mas tô. Tá, mas você... Alguma coisa. Não, assim, a gente tenta mudar a cabeça, mas o que muda é Deus, sabia? Ah, bom. Agora estamos de acordo. Deus é que muda. Às vezes dá uns tapas na bunda. A gente dá umas mensagens aí, né? Se chega no ouvido... É. Deus que muda. Dá uns tapas na bunda, aí você acorda, né? Tá certo. Aí vai mudando, mas... Essa limpeza, será que seria um tapão de Deus na nossa bunda? Na humanidade? Não, essa mudança que você falou que vai... É que a natureza tem a lei da reação, né, ô Chico? Ação e reação, né? É, nós estamos... Por exemplo, nós somos processos que o só... Nós da LAARC, que trabalhamos aqui, sabe disso? Quem bota a mão na terra, né? A agricultura tá muito difícil de você produzir mais alimentos. Que é assim, parece que é um ano sim, outro não, né? O ano passado mesmo aqui, caixa de fruta, foi muito devagar. Esse ano tá melhor. Esse ano, por exemplo, foi um ano de ter muito abacate, manga, né? Ter bastante fruta. A gente percebe que haver mais vai... Olha, você já viu fruta florará no mês de maio? É, não tem isso. Em abril? Não, não. Então, isso é um sinal... Isso é um sinal. Um sinal da natureza estar transformando. É. Que fruta que florou, hein? A manga precisando em abril. Não. Caramba, pra mim abril, né? Tá errado. É muito frio. Tá errado. Não, pra nós tá, mas pra natureza não tá. Ela tá alertando. Sim, seria um sinal, né? Pra nós se tocar, certo? Então, o pessoal, na verdade, tem que começar a observar a natureza. Sim, mas agora, me diga uma coisa. Essas coisas que floraram em abril e maio, vingou? Deu fruto, não? Vingou um pouco. Menos, né? Foi menos. Vingou um pouco, mas... Alguma coisa deu. Alguma coisa deu. Tá. Entendeu? Não sei se foi porque eu plantei diferencial a muda, mas eu fiquei incrível. Nunca vi. Que normalmente as aves floraram meio de setembro, agosto pra setembro. É isso aí. Do começo da primavera. Isso mesmo, né? Entendeu? Mas era muda enxertada, não? Não, não. Era pé franco, de semente. Normal. De semente. Aqui, normalmente, nós tínhamos semento e planta direto. Sim. É. Legal. É a questão da genética da terra, né? Que até tem isso. Que mesmo sendo muda, enxerto, Eu acho que tem essa questão. Quando é enxerto, é mais bagunçado. Aí dá pra entender. A questão da caráteria do lugar, tem isso. O mico. Tem também, é. E tu tem a ver saber disso? Com certeza. Você tá comentando com o lado que você disse daqui. Porque a chuta do Nordeste é mais gostosa que a do Sul e do Sudeste. Eu não tenho dúvida. É porque toma mais sol, rapaz. É. E a gente não entende essa metodologia. Não é questão da exclamação dos estados. É questão do clima. Insolação. Insolação. Mais calorias. Tem mais calorias. Tem mais vitamina. É mais gostoso e mais doce. Você chupa uma manga, você chupa quatro, cinco mangas e dá dor de barriga. Certo? É verdade. Já que não se fala, dá dor de barriga e vai pro banheiro. É isso? É. E eu tô falando porque eu conheço. Eu já comi lá frutos do Nordeste. Você tem que tomar até cuidado assim porque é muito doce. Não, dá dor de barriga e põe-se na barriga. É, isso aí. Entendeu? Então, eu acho que tem a ver essas características do sistema da terra. Sim, do local. Do local, região, micro região. Entendeu? Isso aí. E então tem essas mudanças aí, colega. E o que você vai mostrar pra nós, então? É, eu vou mostrar aqui a diferença que tá hoje. Tá. Tem bastante, mais mato, mais... Você plantou mais fruta que não tinha, acho? Plantei. Tem bastante vida. Tá tudo verde. Legal, beleza. Então eu vou botar minha... Vou caçar minha bota, tá bom? Vai lá. Você vai... Você segura a câmera pra mim ou você vai fazer alguma coisa? Não, eu tava... Mostra aí. O cara aparecer também. Ô, Chico, tá gravando? O cara que eu tô novinho. Tá gravando? Chico, Chico. Entrevista eu aí, rapaz. Você tá um grande camarada. Grande? É. Pra ser grande, eu tenho que trepar no carro, rapaz. Não, mas grande é na inteligência. Ah, bom. O grande não é só no dinheiro e carro novo, não. É a sabedoria. Escuta. Oi. Você usa calendário? Você gosta de calendário? Eu sempre uso, Chico. Hã? Eu sempre uso. Eu só vou dar um pra você. Calendário Fazendas Antigas, que eu ganhei lá na Fazenda Conceição e Roseira. Foi? São Paulo? Terio de São Paulo. Terio de São Paulo, vou deixar aqui pra você. Isso aí é uma da história, né? Do Brasil, né? Isso, é uma parte da história quando tinha escravidão ainda, sabe? É que eu vi isso aí no Globo Rural. Ah, eu apresentava aqui muito café. Agora atualmente estão recuperando, né? Não é essa? Não, não sei. Tem um lá da Mantequeira, tá? Que eu vi no Globo Rural. É a história do Brasil, né? É. Quem pode perder nessa história, né? Vocês sabem o rapaz que estava fazendo um canal, Fazendas Antigas? Sim. Ele catalogou mais de 600 e ainda tem mais, hein? 600 daqueles casarão que tem 40 casarões. Que na idade, nós, quem for inteligente, tem que resgatar a história. Senão vai morrer tudo. Aí você, ó, escuta aí o que o Bairro tá falando. É, vai morrer porque o povo... Parece a nossa tecnologia que tá vindo aí, pra você tá esquecendo até de si mesmo. É. Entendeu? Tá esquecendo até de si mesmo. É, por quê? Esquece dos amigos, a vez? É. Tudo fácil, tudo fácil, tudo fácil. Né? Mano, eu não esqueci do C, não. Não. Você deu uns 20 recados pra mim e eu vi. É, porque eu tinha uma... Pior é não, que eu falei que foi o que estava impedindo, né? É. Eu acho que ninguém tá impedindo não, eu acho, né, Chico? Vou guardar aqui agora. Acho que eu vou levar umas baterias. Leva? Já tá gravando? Tá gravando, rapaz. Vai gravando. Ó, coisa bonita, natureza aqui, ó. Vai mostrando. Isso aqui é o paraíso, um pedacinho do paraíso. Tudo verde. Pior que é mesmo, né? O paraíso que tá difícil construir. Os paraíso que tá criando, no mundo atualmente, a poxinha que tá criando é o começo do inferno. Tomara que não aconteça. Direta a boca pra lá, rapaz. Você vai se parar do ser humano cabeça de bosta? A gente é ser humano, você tá falando mal de nós mesmo. Não, alguns. Alguns. Nós não, né? Nós não, nós somos mais humildes. Mais humilde. Nós somos mais simples. Vai lá. Nós vamos passear já? Vamos, vamos, vamos daí. Simbora? Quando você dá uma andada aí pra você ver a diferença. Vou mostrar algumas coisas que você fez. Eu lembro que aqui era bem mais aberto, rapaz. É, daqui tá aqui na idade. Nossa, não tinha essas árvores aqui, não? Não, não tinha não. Aqui era tudo pequeno. Acho que era muda, né? É, tudo naquela época, era pequeno. Isso aqui na idade, isso aqui eu tenho que dar uma... Como nós trabalhamos na forma de manejo, aí tem que roçar isso aqui tudo, rapaz. É trabalho. Serviço não... Ô, Dajito, explica pro povo aqui, assim. Nós estamos no assentamento Nova Esperança... Que número que é? Sim, aqui nós estamos no assentamento Nova Esperança 1. Nova Esperança 1. É. Que tá desde esse assentamento e dizem que data? É, nós estamos aqui mesmo na idade oficializada de 2001. 2001. Então já tem 21 anos já, né? É, desde 2001 pra 2002. Tá certo. Você tem quilote aqui, que área? Aqui a área de 2 hectares. 2 hectares. Não, desculpa. 4 hectares, que é 2 alqueiro e vírgula 13, uns quebradinhos. Isso, legal. Que é a metragem. Você faz o que aqui nesse local? É, nós somos produtores rurais, né? Produtores rurais. Da cultura familiar. Tá. E assim, mas você planta ou você cria animal também? Não, eu criava no começo, só que a gente só teve gasto. Animal é igual filho, né, cara? É difícil, você fica escravo do boi, né? Da vaca, né? Pois é. Então eu não deu, porque o prejuízo não é. Você engorda um boi e depois vai vender os caras que é daniel metal que você gastou, então não compensa. Não, e a sua área não é tão grande assim, né? É, se fosse que a 4, 1 a 5, dividir o lote, até dava. Só que o bem que você tem que ficar em casa direto. Tá certo. Ou ter uma pessoa pra tomar conta, que é questão do vizinho, pra não dar problema. Aí a gente tem que evitar problema, né? Com certeza. Se nós queremos paz, não cria problema. É, não cria problema. Não deu motivo, né? Não deu motivo, senão a paz vai criar problema. Ô, Dan Gilson, mas você fazia roça, você tinha roça de hortaliça, não era? Se nós ainda tem ainda, só que agora nós estamos devagar por questão da epidemia. Jura? É, nós mandamos pra mesa escolar aqui em São Zanapro, em São Zé. Mas tá suspenso isso ou não? Por enquanto tá meio por questão, na verdade não temos produto ainda, adequado. Ah, tá. Que nós temos uma cota. Vocês deram uma parada e... É, que tava começando a abrir. O maior problema é que tá o sol, né? A seca. Se planta a verdura, tá queimando, tá? Jura? Tá. Eu vou mostrar um canteiro aqui pra você. Eu achei que esse ano tava chovendo bem. Não, mas o sol chegou, onde chegou 34 graus. Sei, tá chovendo, mas o sol tá muito forte. É, mas você planta, depois vem o sol quente. Menino molhado queima. Entendi. Embaixo da... Isso tá acontecendo. Você tá falando uma coisa que eu observei. E eu não tenho uma regação direto. Mesmo que tivesse regação, tem outras questões. E a luz? Cara, pra caramba. A luz pra bombar essa regação? Sim, pra ser, por exemplo, tem que ser energia elétrica. E a luz tá cara pra caramba. Entendi. Aí você, como tá o problema no mercado, é um mercado meio devagar. Você paga a energia rural aqui? Sim. É, é uma taxa inferior, né? Não, nós pagamos mais barato, mas tá chegando no nível da cidade. O que acontece? Como é que... Se nós plantas e não tem uma demanda de venda, como é que eles vão pagar a luz? A gente ganha uma merreca, mas as coisas tá muito caras. Ô, Adagio, você tava no programa da merenda escolar, precisa ser sem agrotóxico, né? Não, assim, nós tomamos certificado. De orgânico. Sim, tem três pessoas que tá com já certificado, que é a Poema. Sim. Devido a Poema, que é a organização que nós temos, que faz parte da certificação. Tem três, mas o restante, uns tá no... por exemplo, tá mais no natural. Tá no natural, mas ele é organizado ao mesmo tempo. Tá, só não tem a certificação, né? Mas pra ler... Eu particularmente, sou a favor do... tudo é selo, selo, documentação, é a burocracia. Tô de acordo com você. Eu sou a favor da consciência, entendeu? Sim, é isso aí. Se não pode usar, não pode. Gera consciência no consumidor. É, no ser humano. É, e assim, do jeito que é aquele CSA, a pessoa que consome, ela vem participar pra entender como é que é o processo. Eu tô entendendo, eu não tô no CSA, mas sempre a gente fornece alguns produtos pro CSA do... Por exemplo, o pessoal do Atami, eles pegam abacate, abóbora. Certo. Lá no Valdir, os pessoal pegam algumas coisas que eles não têm, entendeu? Você consegue agregar algum valor no seu produto por causa dele ser sem esses defensivos químicos, não? Sim, na verdade é o seguinte, e nós que trabalhamos com orgânico, porque eu tenho que ter uma consciência o seguinte, se eu não for seguir a linha do mercado, é complicado. A lei, por lei, parece que é 30% e tem que aumentar. O maior problema não é esse, mas o problema é os custos de produção. Os compostos estão muito caros. Por exemplo, se nós, um ano passado, nós pagamos um saco de galinha de 20 quilos, nós pagávamos 10, hoje estamos pagando 14. Tá, você não produz... Bom, a galinha você não produz aqui, né? É, mas galinha pra produzir, tem bastante um milhão de galinha. Mas você faz compostagem, por exemplo? Eu fiz. Você cria terra? Só que eu parei um pouco, porque o consumo tá muito caro. O orinho tá caro. O orinho tá chegando a 200 pau, o saco de 40 quilos. O farinha de hoje tá um 100, tá um 150 a 200, 50 quilos. Mas eu vim aqui... Complicado isso aí, entendeu? Eu vim aqui pra você incentivar as pessoas a voltar pra terra, você tá me falando o contrário. Não, mas eu volto. Por favor, muda o discurso. Não, mas eu tô falando a conta do mercado lá fora. Tudo bem. Eu vou estar mentindo. Não, eu tô brincando. Jogar ilusão na cabeça do povo não dá, né? Tem que ser, nós temos que lutar contra... Se tivesse... E o sistema nosso hoje é tudo aí, tudo pelo... O dólar, né? Curgido pelo dólar, o Maurício... Sim, quando aumenta, de repente, de um dia pra noite. Inclusive eu falo pro pessoal nosso, você quer que eu venda pelo dólar? O quilo de mandioca é dois dólares, né? Quer? Entendeu? Eu vendo. Se quiser, só que o pessoal não quer, né? Lógico que não. Porque eu não tô mesmo em seu favor, não, né? Porque eu sou brasileiro. Por todos os motivos, né? É. Não, mesmo se tivesse uma globalização, poderia ter uma moeda única hoje no mundo. Era o certo. Você acha? Sim. Um governo central? Esse nacionalismo falso... Você já leu 1984? É, que eles tentaram fazer, né? Então... Eu tenho medo disso, cara. Não, é perigoso. Eu acho que também é perigoso, né? Sabe por que é perigoso? É, porque o cara peida lá longe e afeta você aqui, né? É porque é o seguinte, a língua das pessoas são diferentes. É que eu tô discriminando. É. É a língua diferente. E o cara tá me xingando, eu não sei por que tá me xingando. Aí é ruim. Tem que ter uma língua só e é difícil. Se fosse só a língua é o problema, né? Eu tenho várias línguas no mundo, né? É isso aí. Então, mas somos real, deixa o realzinho. Isso aqui tá muito baixinho, tem algum cachorrinho, entendeu? Um piquititico. É, ok. E o do lado faz mais alto, isso que é o problema. Tá certo. Né? Então, mas eu falo isso porque a gente... Se for seguir tudo na caneta, o povo não come. Inclusive os trabalhadores ganham salário mínimo aí. Eu também sou o ganho salário mínimo, sou aposentado. Mas o que eu ganho do meu salário mínimo é pagar e investir na roça. Entendeu? A gente tenta segurar aí o que eu gasto mais é na roça. Trator, pago um dia pro pessoal que vem aqui, que a gente cuida bem, inclusive. Aqui quando eu pago um dia pra um colega, ou empreito, eu dou café de manhã, nove horas, medir o almoço. Você trata eles bem. Sim, é. Mas voltar, né? Três horas. Não, não, não. Porque a gente é questão de é o mesmo. Não, claro. É humanitário, né? Se eu fosse trabalhar em qualquer lugar, isso é tratado como eu trato os outros. Isso aí. Certo? É, cuidar dos trabalhadores que produzem a riqueza, os trabalhadores, né? Isso aí. Se ele produz, não teria de comer? É injusto, né? Tá certo. Olha a justiça. A gente concorda mais coisas do que discorda. Até agora eu tô concordando com tudo que você tá falando. Sim, mas o que acontece? Aí, mas se não fosse condição de ter uma pessoa direta, seria bom. Mas a condição hoje atualmente não oferece, não. Você tá trabalhando sozinho? Cadê sua esposa? Não tá aí? Na verdade, a minha companheira tá lá. Ela foi em São Paulo, resolveu um problema da mãe dela. Que a mãe dela tem 84 anos e sempre, no final do mês, ela vai. Ah, entendi. Ainda bem que ela gosta da mãe, ainda bem. Sim, claro. É difícil. Mas ela te dá uma força aqui? Dá sim. Nós sempre, ela... Não é como eu, papai, papai, mas ela sempre ajuda. Sempre ajuda. Ela faz a comida, lavar roupa, ajuda a ver nas plantações. E a sogra mora aqui com vocês? Não, não, não. Não. Mora em São Paulo. Ah, mora em São Paulo. Então ela foi dar uma força lá. É, não, todo final do mês ela vai resolver o problema dela e comprar... Ô, Dajilson, mas a sua esposa é baiana também, não? Não, na verdade ela é filha de baiano. Filha de baiano. Mas ela nasceu em São Miguel. Tá. São Miguel Paulista, mas ela é filha de baiano. Beleza. São curiosidades. Bom, então nós tava falando, você tá mexendo agora mais com planta, né? É, mas aí vai ser o seguinte, vamos fazer um vídeo assim. O que tá acontecendo no mundo atual, nós vamos conversar pra frente aí. É, depois, nós vamos finalizar. Vamos criar opinião pro povo. Tá bom. Vamos jogar nossas ideias aí. Vamos jogar fogo na fogueira. Vamos jogar lenha na fogueira. Não, não. Tem que jogar água. Senão o mundo vai incendiar mais rápido. Eu tô tocando fogo pra caramba. Olha, aqui você tava roçando, né? É, esse aqui eu tava no Pongatei, que quando veio a chuva arada e a roça dele tava quebrada, rapaz. Escuta, aqui é um pomar. Não é saf não, né? Não, não. Esse aqui é um saf, inclusive. É saf? É, esse aqui é um saf. Aqui tem abacate, tem pocã, várias flutas. Mas as culturas de roça mais temporárias... Não, normalmente, eu tô pensando o seguinte, aqui no futuro eu vou pôr dar esse aqui e fazer massa pra planta. Só que fazer poda é cara. Mas você já plantou aqui mandioca, abóbora, milho, alguma coisa? Já, aqui tinha horta. Aqui tinha horta? Aqui era o lugar da horta? A horta era limpa. Ela mais pra baixo, né? Ela tá parada. Mas aqui era a horta. Aqui eu roceio ano passado, limpei. Como agora tem o arras, por câncer, você não pode jogar trator pra limpar. Aqui não doeste ela, sabe disso, né? Ah, entende-se. Por que que é doeste? Você acha que tira a cobertura? Não sei, as plantas é igual ao ser humano. Mas por que que não pode passar o trator ali? Não, machuca as plantas. E tem isso daqui, ó. Machuca a raiz, você acha? É, mas isso aqui também, ó. Não pode pegar, pode o trator pegar duas feras. Ah, bater. É, então deixa elas. Não vou limpar assim, não. Não, eu também acho que não tem que limpar. Fica agoniado, vou limpar, vou limpar. Você sabe que eu acho que a época boa pra limpar é quando para de chover. É, então o que acontece? Que nós trabalhamos numa forma de rotação, tira aí essa safra, aí conforme foi agora no... de junho pra julho, que vem o frio, o capim tá mais morto, aí eu limpo ele. Isso, é. Eu jogo adubo, construção de solo. Eu acho que aí não descobre o solo também, né? É, aí vem mais bonito, aí como tá carregado aí. Tá bonito, né? Eu fiz isso no ano passado, entendeu? Isso aí é tudo de semente, Hidalgo Gilson? Não, isso aqui é muda. Isso aí é muda, né? Tá com cara mesmo. Isso aqui é a encheça, isso aqui. Tá. Eu tenho 150 pé de poucã. 150 pé? É. Tá começando a dar, né? Aqui na idade... Vai começar agora a época, né? É. Aqui na idade aqui eu... Isso aqui eu vou... Vou ver se eu junto uma grana aí, ver se eu vou pagar pra uma pessoa e pra podar tudo. Porque a sombra é demais, as plantas não gostam de muita sombra. Pera um pouquinho, aonde que você vai podar tudo? Não, isso aqui, no lugar do safo. Ah, tá. Não gosto. As que não são frutíferas, né? Não, não. Todas as plantas tem... Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sei. Se ficar na sombra demais, não fica meio amarelado? Não, com certeza. Não fica? Agora, deixa eu fazer um comentário. Na Bahia, dá pra plantar na sombra. Porque o sol é mais forte. É que lá o clima é outro. O clima é outro, é. É lá o sistema da Bahia e do Nordeste, que o sol lá é diferente o sistema. É verdade. Eu já vi horta na sombra e dano. Inclusive, lá no Nordeste, o sol é quente, mas não arde. E aqui em São Paulo, inclusive no Sudeste, o sol tá queimando. Ah, pra mim ele arde em qualquer lugar. Dor de cabeça. Não, mas lá é... É porque você tá ficando mais velho. Quando você era novo, não ardia porque você era novo. Agora, tardeiro você veio. A pele tava mais... É, mas... Mais com mais vitamina, né? Isso aí. Pode ser isso. Eu acho que é. Nós com a idade, a gente sente mais as coisas. Não, mas não é não. Mas aqui o sol tá queimando. Você até 10 horas, você não consegue trabalhar na enxada mais. Faz experiência própria. Tá dor de cabeça. E tonto. Eu ainda acho que é a idade, viu, cabrinha. É, não é não. É a natureza mesmo. Não tem a ver, não. Escuta, isso aqui que você... Essa massa de braquiária que você roçou, que você vai deixar aqui mesmo, não? Essa que a gente passou, tratou, deixando o... Não, essa do caminho aqui. Não, esse aqui seca daqui a pouco. Sim, mas fica aí mesmo. Fica, seca e seca. Porque na verdade, eu gostei, tá com uns 15 dias atrás, uma chuva... Já cresceu de novo, né? Gosta de muita chuva. Gosta de muito sol. Sim, o braquiário adora um sol. O braquiário é bem... Sol e calor é com ele mesmo. É, ele cresce mais no verão, né? É o calor e... Agora, esse napié aqui, esse vermelho aqui, você usa pra fazer compostagem? Não, esse aqui mais pra fazer barreira. Ah, é barreira. Sim, isso. E o pé do vento tá quebrando as plantas. Ah, entendi. Ó, esse aqui mesmo foi um... Foi um raio que quebrou isso aqui, ó. O quê? Esse é o eucalipto, tá vendo? Ah, sei, o eucalipto ali. Ah, aquele eucalipão lá. Tá, só tô vendo ali. É, foi raio. Aqui, rapaz, isso aqui é muito raio. Aqui no Vale, em geral, né? Aqui no Vale, tá que é muito raio. Esse ano tá dando uma tempestade boa. É, natureza, mudança. A transformação da natureza, do clima. E uns cabeças de mamão não vê isso. Cabeça de mamão. É, porque não pensa. Acho que são sabidos demais, né? Só que a natureza tem a ordem dela, né? Ô, D'Agilson, isso aqui é tudo plano, a sua área? É, aqui é bem plano. Bem plano, né? É. No terra-level aqui do lote, é muito pouco. Você deu sorte, né? Pegar um lote bom assim? É que na verdade aqui foi tudo sorteado, Chico. Ah, foi sorteado. Aqui não teve nenhuma área a cortar, não. Foi tudo sorteado pro grupo, participação direta do pessoal. Que legal. Que legal. E você ficou contente com essa área? Sim, porque esse aqui na idade eu queria trabalhar com horta, né? É, então deu bom pra você. Pra mim, tem uma dificuldade de água, mas foi bom, quer um lote mais plano. É, porque tem lugar que já tem água de nascente, né? É, que tem uns lotes aí que tem água, passa o rio no fundo. O seu não, você teve que fazer poço. Isso, tem que fazer um poço, inclusive. Boar algum poço que eu quero ver ali, mas... Mas, por enquanto eu não ponho a bomba, porque a bomba tá muito cara, a luz, a energia. Pra eu pôr uma bomba, pra eu gastar quase 150 pop por mês de energia. Mas, peraí. Eu tô pagando 100, porque eu não uso a bomba, hein? Como que você tira a água, então? Não, mas é bomba elétrica, a sapo. Eu sei. É. Não, eu puxo na mangueira, aqui, ó. Aqui é a bomba que vem pra cá. Ah, você tá puxando na bomba? É, eu puxo. Ah, você não põe a bomba pra irrigar? Não, pra irrigar não, não compensa, demanda até pouco. Pra tirar ela lá de baixo, quantos metros que deu o seu poço? Ali é 6 metros de água, 6 metros. E nunca falhou esse poço? Não, não. Seca, mas é pouco, dá pra se manter. E isso aqui, essa água, depois você vem com o regador? É, que eu moei esse escanteiro aqui, ó. Nossa, cara, você tá regando com o regador. É. Putz grilo. Porque a demanda é pouca. Ô, Dajil, me fala uma coisa, ó. Se você pegar essa caixa que eu acabei de filmar e botar ela mais alta, depois botar 2, 3 metros pra cima, você pode irrigar com uma mangueira, você não precisa de vir com o regador. O problema tem aqui, tem outras técnicas também de fazer isso. Na minha avaliação é o seguinte, se você pode gastar a puta de um... Não é que eu tô chorando. A gente, o mercado nosso, é complicado. Até nem aberto. Se vier a melana escolar e for confirmar, mudar o... Que foi cada pdb que nós paremos, eu vou pôr a... Isso aí você investe. Eu vou comportar a bomba, depende da demanda. Agora eu vou gastar 5, 3, 4 mil. E no fim, pra tirar ele, igual se você engorda uma vaca, depois você ganha o lucro da vaca, tem que vender por quilo, não é isso? É, porque senão... É, e você investe, tem que ter um retorno ainda aí. Tá certo. Então você vai esperar ter a demanda, aí você investe. É, por enquanto é apanhar a demanda, depois a gente vai levando. Tá certo. Vou mostrar meu tesouro nacional aqui. Pera aí, antes do tesouro nacional, nós estamos passando do lado de um monte de planta, isso aqui é berinjela e giló? É, giló. Tem uma berinjela ali também. Tem, que é berinjela. Tá misturado. Ô, Dajilson, eu quero levar legumes hoje pra casa, viu? Tá bom. Vou levar, né? Não tá encomendado não, né? Eu até falava pros colegas, aí você vai pro mar e não leva água, né? Ih! Vou mostrar meu tesouro nacional. Tesouro nacional. É, o... Ficou nos passos daí. Isso aí é o composto? Não! Não é não? Aqui é o tesouro. É o tesouro? É. Mas você vai mostrar pro povo? Vou. Rapaz, o tesouro não tem. Nossa, cara! Que que é isso? Isso aqui é o nosso tesouro. O tesouro daqui. Ô, Dajilson, isso é a única coisa, além de uma compostagem, que eu poderia considerar que é um tesouro nacional. É, isso aqui é o tesouro nacional, por enquanto. E como é que você vai vender isso, cara? Isso aqui é o seguinte, eu ponho aqui porque se eu pôr lá em casa, o rato come mais. Come mais, aqui come menos. É, porque assim, como andam as meninas, mas isso foi o sol. O sol faz estraga, entendeu? Queima. Ela pudesse mais rápido. Sei. Só o sol, muito quente. Aí eu ponho aqui. Gente, que lindo! Como as meninas andam de noite, o rato não vem mais se eles caem fora. Quem é as meninas? A cobra? É, as meninas que andam de noite. As meninas que andam de noite. É, sempre elas andam de noite aí. E o rato não vem. Que raça de menina que tem aqui? Tem vários tipos. Tem a o jacuçu, o jacuçu preto, tem o papa amarelo, vários tipos. Tem cascavel também, não? Não, não. Mas tem umas perigosas aqui. É. Tem uma que você conduz. Urutu, né? Que eles falam? É, cruzeiro. Urutu cruzeiro. Tem um cruzeiro, que é de duas vezes assim, ó. Inclusive, quando eu vejo um ovo, eu até me rompeio. Entendeu? Posso perguntar o que você faz quando você vê a cobra? Não, eu não mato, não. Porque ela se ajuda. É, se a gente defende a ecologia, tem que defender as espécies, né? Elas são parte do equilíbrio, né? É, do equilíbrio. Aí, ó. É. Gente, que lindo. Deixa eu filmar melhor aqui. Olha que coisa mais bonita. Então, esse aqui é o tesouro. Maravilhoso. Aí, agora foi entrar na aula do governo, no Brasil. Falar do governo. Brasil é Brasil. Tu quer alimentar o Brasil com essas abóboras? As pessoas, as pessoas são passageiros. O Guedes administra a bufunfa que está lá no Tesouro Nacional, que cai, que é o imposto. E eu administra o tesouro aqui, no assentamento, que é isso aqui, um pouquinho que eu tenho. Das moedas. Isso aqui é... Adagilson, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é euro. É o seu euro. É o euro amarelo aqui. É o euro. É porque é amarelinha. É o euro. Escuta, isso está quase me parecendo aquele dinheiro que o povo antigo colocava embaixo do colchão. Cara, tu tem que se livrar disso logo. Sabe por quê? Porque isso aí só está atraindo o rato. Com o tempo, isso aí vai apodrecer, não vai ficar eterno. Sim, mas eu quero vender, só que eu não achei comprador ainda. Então vamos ver anunciar aí. Posso botar o seu número aí? De repente, tem alguém que quer comprar. Não, rapaz, eu fiz aquele vídeo para o meu nome para ligar uns caras aí que eu fiquei até meio preocupado. Então tá, então eu não vou botar o seu número. Quem quiser que ache você vem até aqui, né? É. Tá certo. Eu venho aqui na nossa reunião de França 1. Vou pôr não porque a gente precisa ligar. Isso é da Gil, você fala umas coisas que não tem a ver com o fundamento da história. Tá certo. Então tá bom. E naquela época ali que eu fiz, eu mexi com as coisas que ainda me arrependi. Você cutucou, né? Você cutucou. É, eu toquei. Porque é real. A onça com a vara curta. É ali realmente que aconteceu e acontece atualmente. Sim, tá certo. Bom, fica quieto. Bom, mas aprendemos, né? É, da Gil, se você mora aqui no escuro, fica esperto. Bom, cubra aí, rapaz. Vamos cobrir, não é melhor? Vamos, vamos. Aqui, aqui é o prisionacional. É o rango. Mas aqui tá pra lá. Eu tô vendendo já, meu chico. Ah, tá vendendo? Tô, tô vendendo. Já vendi uns 200 quilos já, uns 100 quilos já. Então, eu vou querer levar um pouco. Então, leva aí depois. Depois nós pega? É. Então, fecha aí o cofre. E também quando, às vezes que eu vejo que eu não consigo vender, também eu dou. Entendeu? É, você podia doar pra quem tem porco, né? E de repente o cara te dá um porquinho depois. Eu dou pras pessoas da cidade, as entidades que curiam os ferrados. É mesmo? É, eu dou sempre. Que legal. No passado, eu doei uns 200 quilos de abóbora. Bonito isso. Fora outras coisas. Às vezes eu dou pra São Paulo, as pessoas que eram do Cicleta de São Paulo, que é o Thiago. E aquele pai do, meu pai lá de São Paulo, com o nome dele, do Júlio Lancelotti. Sim. Viu como eu sabia? Coisa parece. Ele não me conhece, mas sempre a gente manda as coisas pro pessoal dele lá. Que legal. Eu gosto muito dele. Então, ele não sabe disso, mas eu faço isso. Mando muito, mas mando. Que legal. Se tivesse um caminho pra, se tivesse condição pra produzir e mandar, mandar no bom sentido, voluntariamente. Só que, eu acho o seguinte, hoje o Brasil e o mundo atual tem condição de ajudar as pessoas contra a miséria, tem muito dinheiro parado. Pode crer. Certo? Tenho certeza disso. Era o Estado pegar esse dinheiro pra ver com a ONU e usar a viagem de mandar bomba, mandava comida. A da Gilson? Certo? Aqui, eu concordando com ele. É de mandar bomba, manda comida pro povo da África, pro Sudão e os outros. Não manda bomba. É isso aí. Entendeu? Então tem a ver com o que está acontecendo muito, tem a ver com a comida. Isso aí já valeu o nosso vídeo, cara. É, valeu, tem a ver. Só essa fala, viu? É isso aí. Não, eu estou falando a questão da guerra, a questão da Rússia e da Ucrânia. Ali nós dá um balai de gato, tá? Que a gente tem consciência disso. Balai de gato, onça, jaguatirica, tigre. Nossa, tem um tom de coisa ali. Ali é a salva de pedra total. Total. Ali está o... Salva de pedra. Então, eu acho que o Putin, não é bom falar, que nós estamos na democracia, nós estamos na globalização. Fala aí, fala aí. Porque ele tem que fazer o seguinte, o Putin tem que se preocupar com os ursos polares, que está acabando a espécie lá na Sibélia, né? Esquecer guerra, caminha pela aí. É, ele tem neto, filho, eu acho. Entendeu? É que o Putin, em 80, na época do Kubaschov, a gente vê a história deles. É. Eu estou com certeza de... O que você assiste para saber essas coisas aí? Sim, porra, nem saia em 80, a gente participava das lutas sociais, da história da... Inclusive, eu era simpatizante da história do passado. Formava... Eu não concordo com as guerras. Nem podemos. Guerra só traz desgraça, porra. É isso aí. Né? Assis no embaixo. Só traz fome, miséria, destruição, né? Não é que eu sou pelego. O problema é, guerra é guerra. Guerra é guerra. Todo mundo é inimigo e não pode entrar nessa linha. É isso aí. Não pode. Jamais. Entendeu? E outra tem uma coisa, eu acho que o ser humano pode perder a confiança do outro ser humano, que é problema. Pode crer. Entendeu? Nossa, Dajus, mas eu estou concordando com tudo que você está falando, rapaz. É que eu não estou errado, não. Eu pensei que eu ia ter que dar uma aula para você aqui, eu sei que está me dando. Está entendendo? O seu furo tem a ver com o nosso tesouro nacional, a nossa comida, que pode faltar. Esse é o tesouro, pode crer. É, depois de estar indo essa mudança aí. Esse é o Ministério da Economia. É, entrar nas dadas é o lote, É o lote. Tempos e ouro. Viu? Legal. Tempos e moeda. A moeda é a comida, né? É, a moeda é a comida. Legal. Eu estou vendo os quiabos lá no fundo também, hein? É, aqui tem milho, aqui. Adoro esses quiabos, cara. Será que está tendo quiabo? Não sei como é não, porque a gente não fala aqui no Inter. É, fala besteira. Então fala besteira, se eu estiver falando. Não, até agora você não falou nada de besteira. Eu não gosto não do que a gente fala, entendeu? Eu falo, segredos. É, é verdade. Os segredos tem que acabar com o segredinho de o preto, entendeu? O posto de ser claro com as coisas. Né? Ó, aqui é milho, Esse milho, esse milho, tá no ponto, já, né? Tá. Eles também morrem, mas já dá pra comer, já. E a milho, aqui eu plantei quiabo, plantei abóbora. Ô, Dajilson, quando eu fui na Bahia, eu fiquei com uma inveja dos baianos, sabe por quê? Porque lá, dá quiabo o ano inteiro. É, o crime. Lá dá mamão o ano inteiro. É diferente. A mulher falou, não para de dar mamão. Eu falei, ai, que inveja. Então, é que não pare mesmo, né? Porque o clima é outro, né? O clima é outro, você regou, tá dando. E a terra é boa lá na Odeste. A parte do Nordeste, ela até é boa. Era pra cima de Salvador. Na verdade, aqui o clima é meio, tem época certa. Aqui o clima é muito de altos e baixos, né? Mas o Sudeste é assim mesmo. Meu avô falou o seguinte, seu avô lá na Bahia? É, meu avô é filho italiano. Sei. Casabe com o Índia, como eu já falei já. você já falou, é mesmo. Então, eu ia falar o seguinte, que o Sul ia virar Norte e o Norte virar Sul. Ah, eu lembro que você falou isso. É, o que tá acontecendo... Por causa do clima, né? Sim, porque o que é que tu saiu lá no Rio Grande do Sul? A seca violenta lá, inclusive. Agora, o sulino vai vir tudo pro Norte. Bom, os gauchados já subiram tudo pra... Ah, mas tem até a vazia da planta só já pra cramba lá. Então. Só não pode destruir o mato, como é que diz? as caatingas, não pode, tem que ter controle disso. Olha aqui o quiabo, gente, que coisa linda. Eu adoro quiabo, olha as folhas, as flores bonitas. Eu tenho que tirar hoje à tarde, Chico. Vai ter que tirar à tarde? É, eu tô precisando de vender essa semana. Né? Quinta semanas vendendo. Cara, o que você me der, eu levo, eu quero comprar algumas coisas. Agora, tem um ali, tem um pinhãozinho, tem um pé de pinhão, né? Vamos lá do lado dele? Pinhão roxo? É, pinhão roxo, que eu quero que você fale dele, porque eu sou louco isso aqui. Que na verdade, isso aqui é nativo, foi uma planta nativa, ele nasce naturalmente. Mas você deixou ele, você não tirou. Isso aqui na verdade, tem uns pessoal que tem um controle, tem uns caras que quando chegam no pé dele, você ajoeia. Então, já viu? Já vi uns colegas, inclusive. E pra que será que eles fazem isso? Não sei, ele tem um segredo, só tem uma coisa, é uma planta forte. Uma coisa só que você comer a folha e a semente, você morre. É, entendeu? Tem que usar com cuidado. Isso aqui é para benzer, tirar, dar uma surra o espírito ruim, entendeu? Quando está com o espírito ruim, é pegar a cansanção e sai aqui. Cansanção com isso aí? Sai na hora. Quer dizer, você não acredita nessas coisas pelo que eu estou vendo? O bem e o mal existem. Só que pode ser... Não sai com cansanção aí. Não pode ser lenado, né? Não pode ficar lenado. Tá. Senão é pobre, é que o bicho pega, isso é lenação. Não pode. Mas eu sei que é remédio, o pessoal pode botar aí nos comentários, que eu tenho certeza que é remédio. É, é remédio. Já ouvi dizer que é para aprender o intestino quando está com curso. Sim, ontem isso é para benzer, né? Porque está doente, é para bem espiritual, né? A turma fala, mas... Lá na Bahia, você lembra de benzedor? Lá tinha vários, que na verdade, na minha modesta, lá é a terra dos benzedor. O Brasil inteiro, né? É o Brasil inteiro, mas isso aí, na verdade, é o médico, antigamente. Sim. Depois vem a ciência, né? Depois vem os laboratórios, né? Deu um pé na bunda deles. Mas eles não desagradavam, desapareceram, não. Muita gente ainda me procura. É cultura. Não pode acabar uma cultura de ir para a noite. É isso aí. Inclusive, eu era criança, apareceu uns pessoal de uma igreja lá, sempre de Deus, daquelas coisas, bem conservadora, que é dita que... Deus não pune, quem pune é nós mesmo. Se nós fazemos umas cagadas no que está acontecendo, nós vamos sofrer por isso. Deus não manda ninguém fazer sacanagem com ninguém. Não é isso? Tá. Aí eles falavam o seguinte, é... que lá tem muitas pessoas que mexiam com calombré, essas coisas. Isso é coisa do diabo. Não sei o que, não tem a ver. O problema é... É uma cultura que é impor com outra cultura. Não tem a ver. É o costume das pessoas. Entendeu? Mas muitos saltaram dessas culturas tradicionais para essas... E também lá não tinha muita farmácia, né? Sim. Ela não tinha muita farmácia, era remédio do mato. Era remédio do mato. E tem a ver com a cultura deles. Você usa algum remédio do mato? Não. Você usa algum chá, mas é para bordo, para dor de barriga. Sei. Quando alguém faz mal, eu tomo bordo. Toma bordo. É o santo do remédio. Remédio para verme, você usa alguma vez? Não. Não, para remédio de verme, tem um remédio aí que é a chamada... Matruz. Não, matruz. Tem o... Puga de bucha aqui, não tem, eu entendo no Odeste. Puga de bucha, nem conheço. Puga de bucha é o seguinte, se você tomar uma pirulhinha, que é um caroço... Ah, purga de bucha. É, purga de bucha. É. Você cagar a tripa, cara. É. Limpa. Limpa, limpa. Se tiver qualquer coisa, a mazara sai fora, sabia? E tem que passar... Eu vi, meu pai fez isso, inclusive. Tem que passar três dias sem trabalhar. Ah, é? Fraquece tudo. Fraquece. É limpa, né? Tem intestino, entendeu? Agora, essa aqui também, né? A mamona. É, essa aqui também é outra que mata. Ela também dá um curso bom, né? A mamona mata. Essa aqui serve pra fazer várias coisas, mas é outro tipo de coisa. Que coisa que você sabe que faz? Essa aqui eu sei que faz adubo, que é a toa da mamona. Ah, sim. Fertilizante faz também da mamona. E outras coisas a mais que eu esqueci. Mas remédio você já viu usar? Não, não. Se tem, eu não sei. Pra bicheira de animal? É, pra bicheira, eu não sei, mas... Pra curar o umbigo de criança. É, você não sei bem, mas pra algumas coisas ela serve. É, você não sabe. Você não é muito dessa área, então. Não, não. Porque a gente tem a vez de ter um livro, mas a gente não fica na... Não, mas eu tô perguntando lá de trás. O que você lembra que sua avô ensinou? Sua avó, seu pai, sua mãe. Eu sei que essa aí mata. Se comer um assinante vai pro hospital. É, não é bom, não. Cachorro, inclusive, é perigoso mesmo eles comerem. É. Não, o cachorro não come, não. É, mas quando come... Morre. Aqui era a horta, então. É, aqui é batata doce. Essa batata doce, qual que é? É a roxa? É, essa aqui é aquela... a batata abóbora. Bem amarelinha. Ah, é aquela que é amarela por dentro. É, gostosa, rapaz. Ô, Adagil, você explica pra turma que época que colhe batata doce. A batata doce, na verdade, é o seguinte, a batata tem várias espécies. Tem uns que é mais rápida, os que não mais rápida. Normalmente é 100 dias, 90 dias, depende do tipo da batata. Ah, então, o que eu sei, assim, quando é no abril, maio, junho, quando seca, né? É que não, que a batata é igual a... Choveu, o... A terra morre, a batata é igual a mandioca, ela dá qualquer época. Entendi, dá qualquer época. É, por isso que é um produto bom trabalhar, né? É igual a mandioca. Se der sorte de dar chuva. Entendeu? Igualmente, porque a pessoa nada... Nós não temos essa cultura direta, mas quem tem produtor rural aí, inclusive a pessoa do agronegócio, veste só de batata. Produz isso que... Porque eles pegam a variedade rápida, precoce. É, isso é. Tinha carretas e carretas, talvez no Cease, que vende de interiorzão aí, entendeu? Pode crer. Agora, a pergunta, por que que você não faz uma cultura só que dá certeza que você vai vender? Que assim, eu não faço o seguinte, eu estou fazendo um pouco cada coisa. Porque nós comemos de tudo. O povo come de tudo. E nós precisamos de comer tudo. É nossa energia, é nosso corpo, né? Quando dá vontade de comer a batata, seu corpo tá pedindo, vão comer batata, é seu corpo, seu organismo. Ele sabe, né? É, saber é dar vontade. Você tá certo? Mas a resposta que eu pensei que você ia falar era outra, assim, porque assim, se der uma praga, acaba com tudo seu. Mas se você tiver vários, a praga vai pegar num ou outro. Não, não, não. Aí vai no ciclo de controle. É, então, mas se você tem uma cultura só nos seus dois alqueri. É, come tudo. Aí acaba tudo, né? Eu vou ter um exemplo aqui, ó. Eu vou ter um exemplo aqui, ó. Um mês passado. Começo do mês. Mês passado. Começo do mês de fevereiro. Tava chovendo bem, né? Ah, aqui veio uma largata. Até eu tô com falta. Uma largatinha preta, me amarelada aqui, ó. Dentro de uma semana, comeu acima de alcalde tudo aqui, ó. Ah, é? Por isso que tá com a folhinha assim. É. Tá tudo assim. Comeu tudo, cara. Comeu tudo. Inclusive, tem uns colegas que já fez vídeo. Mas sabe o que foi isso? A natureza veio me testar. Eu acho que veio me testar se eu defendia a agroecologia mesmo. Se eu pegasse uma montanha de pé e jogasse, eu tava usando a falsidade ideológica. Sim. Porque eu pensei o seguinte, ela como as folhas e eu como a batata. Tá. E depois as folhas vai vir de novo aí, ó. E tá vindo. Tá vindo, entendeu? Tá, você teve que ter a paciência e a confiança que isso ia acontecer, né? Isso. Tá aí, a batata tá boa, aquela ali já tá boa de tirar já. Isso aqui tá em desenvolvimento. Aí, tá vindo, vindo de novo, entendeu? E vai ter bastante barboleta, isso que é importante. Sim, elas fazem parte também. É. Tem que alimentar o passarinho. É. Vai povoar... Será que a barboleta é um bichinho que ele faz, como é que diz, a... Polinização. Sim, polinização de um pra outro, sabe disso? Você faz isso. Sim, sim, sim. É igual o bisouro. Nós também fazemos. Mas nós fazemos. Nós as abelhas. Sim. Mas nós fazemos pra instruir. Somos polidor do mal, na verdade. Não, mas você sabe, falando de polinização, já me falaram, por exemplo, se você pega uma abóbora e uma moranga, você pega a flor da moranga, a flor macho, enfia na flor fêmea da flor da aboboreira, diz que dá mais quantidade e... É, tem uns pessoal já... Já ouvi falar essas técnicas já. Você já testou ou não? Não, não, não. Dá muito trabalho. Dá trabalho, né? Se dá muito trabalho, tem que aumentar o custo, os preços, e o povo não vai pagar por isso. Não, mas o seu ganho vai ser na quantidade. É, isso é. Eu nunca fiz teste não, nem vou fazer isso. Faça. Só pra ter uma... Gênero agrônomo, cientista que falou pra mim, disse que é verdade. Sim. Vai ter que ser de uma variedade pra outra, entendeu? Chama cruzamento, a trejania natural. Boa, agora você arrasou. É a trejania, sabia? É. Que tudo, a mutação das plantas, ela faz a mutação com a outra. Natural, né? Entendeu? Tem um pé de abaca lá em cima, que eu vou te mostrar. É. Lá tem um pé de outra espécie. Eles já entraram em... Já conversaram? Já estão namorando já. Que romântico. Já são um abacate diferente. Eu tô observando isso, entendeu? Já são um abacate diferente. Já saiu ou não? Já deu? Ele mais é... Outro formato. Mesmo formato do outro. Tá. Porque só quem leva isso é os marimbondos, as abeias, né? E os... Braboleta. Beija-flor. Beija-flor. Que leva. As netas, né? Que ele leva no biquinho dela. Entendeu? Isso aí. Entendeu? Às vezes faz ser até sem querer, né? É. Não, faz. Porque é o sustento deles. É comida, né? É, sim. É da vida deles, né? Quer dizer, faz sem a intenção de fazer, né? Que eu quis dizer. Mas eu acho que a natureza sabe, ela sabe. Porque se não fazerem isso, vai faltar comida pra eles. Sim. É, sou uma besta. É o sustento deles. Adagilson, nós passamos embaixo ali daquela mangueira e eu vi que a temperatura ali baixou uns 5 graus. Sério? É, assim, ficou mais fresco devagar a água, né? Por que que você não colocou... Hã? Tá marcando aí? Não, eu que senti. Hoje, sinceramente, hoje, que hora que é agora? 10 horas já? Bicho, já deve estar uns 29, 30 graus. Tá, então, ontem, ontem uma hora 10, você não aguentava mais. Aguentava ficar aqui. Hoje tá macio um pouco. É, tô sentindo um ventinho, né? É, tá ventando mais. Mas eu ia te perguntar, por que que você não colocou as abóboras ali embaixo da mangueira, cara? Porque aí a temperatura não ia subir tanto. Na verdade, na forma... Aquela já tava sendo limpa. Na verdade, pra tirar a foca, eu tinha que limpar isso aqui, ó. Eu prentei as abóboras aqui, ó. É, tava aqui. É, daqui eu prentei a abóbora. Isso aqui é um safo que nós fizemos, ó. Sim. Muitas plantas morreram por causa do sol. Isso aqui é a égua andu, né? É, isso aqui é andu. Andu. Isso aí é cabeluda. É cabeludinha. Isso aqui nós plantamos várias aves nativas e fruticas. Só que umas morreram por causa do sol. Onde você arruma essas mudas? Às vezes a gente tem. Às vezes a gente ganha. Troca. Isso aqui eu comprei. Isso aqui é acerola, gente? É acerola. Eu tenho 50 pés de acerola aqui. Isso aí vai dar. É. Isso aqui é o quê, cara? Isso aqui é o... O nome dele, aquele que é... Só que ele é do grande. Eu esqueci o nome dele. Inclusive, ele faz café, a semente dele. Ah, eu já sei qual que é. É o... É, esse é do grande. Esse aqui é do grande. Eu vou lembrar o nome, é. É, como é que diz? Mangalô ou não? É. Mas eu acho que na Bahia chamava Mangalô isso, né? Não, não. Não é não. O Galô é outro. É outro nome dele. Esqueci. Lá tem um sete pequeno. Mas é, eu sei. Depois eu coloco aqui embaixo e eu vou lembrar o nome. É que agora tá difícil de lembrar. Isso aqui é... Isso aqui é uma árvore. Isso aqui é de espinho. Isso aqui pareceu da juremeira. Jurema. É jurema? Parece que é jurema. Tenho certeza. Então, você que é baiano, jurema é uma madeira boa, né? É. Isso aqui, na verdade, se for o que eu tô pensando, que a característica é da mesma igual. De espinho e a madeira é bem forte. Dá pra fazer morão e coisa, né? Isso é bem forte. É, aqui vai virar uma safra. Ah, isso aqui acho que é sangra d'água. É, sangra d'água. Que legal, cara. Eu pensei que você não tava fazendo safra, não. Eu tava fazendo. Não tô fazendo como alguns coletam fazendo aí, mas... Ah, mas a gente tem que fazer da nossa cabeça. Tem que fazer também, né? Devagar, eu posso seguir... Seguir muita regra, né? Não, porque assim, eu conheço alguns colegas, inclusive um que é amigo nosso. Não, amigo é Deus, colega. Sabia disso? Ah, é? Amigo é Deus, tá de olho em nós quando pisa na bola com o outro. E o Santos? Os Santos são o quê? É amigo, é companheiro de Deus. Companheiro de Deus. É. É companheiro de Deus. E nós somos colegas, né? É, nós somos colegas. O que acontece? Aí, que assim, a gente... Se a gente fica mais... Se é que tá numa... Sua regra, regra, vira uma... Se torna uma ditadura. Não sou a favor disso. E a gente fica muito preso, parece. Fica preso demais. Então tem que ser... Se a gente tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade, cabe respeitar a dificuldade do outro. Entender. Sim. Né? E também, as regras, elas são feitas por geral. Cada caso específico, às vezes, tem... Um caso específico. Tem ali as suas particularidades que pedem... Entendeu? Então eu não gosto assim de seguir... Quando diz a história, não pode ser... Delatria, né? Idolatria? É, já é chamado... Começa a ser idolatra. Tá certo. Entendeu? Entendi. Você não é evangélico não, né? Não, a agroecologia, ela tem uma visão bem comum. Não é o comum financeiro. É o coisa mais alto, o algo mais em cima. Tem a ver com o planeta. O bem do planeta. É, a agroecologia anda nesse sentido. Entendeu? Sim. Mas sabe que você não... Senão você se torna uma deitadura. Pode ser uma deitadura verde, que esse tamanho não é bom. É isso aí. Zumba. Eco-chato. Já ouviu esse termo? É. Eco-chato. É, posso virar um eco-chato. Se não for quando a minha, você é meu inimigo. É meu inimigo. Isso aí. Entendeu? Que tem interesses comuns. É. É, dificuldade. Pra fazer uma coisa que não tem que fazer mesmo, manda ordem, precisa de recursos. O governo tem que ajudar, a sociedade se envolver. Entendeu? O serviço nosso aqui, nossa maioria, é voluntário. Nós não ganhamos nada. Você recebe visita de voluntário aqui também? De vez em quando vem alguns, mas não é todo não. Vem a epidemia, também eu fechei o... Ah, ficou meio devagar isso. É, também não é bom não. Mas escuta, você chama essas pessoas ou elas vêm porque elas querem? Não, tem uma escola que vem comprar aqui. Ah, daí eles vêm como é? É, mas o pessoal da cidade, eu não sou muito de venha, venha não, porque é complicado. A gente perde muito tempo, né? É, e tem outras questões. Eu vejo por outras coisas. É? É outros 500. É, porque eles não entendem a dinâmica daqui. Não entende, também você não sabe quem é quem. Vem ver o cão no meio, você não sabe se é o cão, o cão vivia você. Mas você tá muito desconfiado, Adagilson. Ah, eu sou desconfiado mesmo. Eu sou... Não, eu também não quero que venha a gente na minha casa, mas eu falo, não venha. Sim, eu sei. Mas você precisa vender seus produtos, né? É, eu sei. Nesse sentido eu sei, tô falando, não todo mundo, né? Não todo mundo. Mas aí você tem que fazer a triagem no WhatsApp, no telefone. É, mas se eu faço da FBI, eu fazia isso, mas não sou. Duvido que você não faça. O mundo tá tão complicado, tá tão difícil lidar com o ser humano. É. Não é que o ser humano é ruim, é o sistema que nós vivemos até hoje. Eu acho que é o momento, nós estamos vivendo um momento. É, muita desconfiança, as pessoas. Muita desconfiança. Esse dia eu ia na cidade de São José, eu ia pagar uma conta, aí uma mulher, uma criancinha, duas crianças, que normalmente eu gosto de criança, né? Normalmente. É, eu gosto de criança. Porque criança é a esperança, é fácil entender. Claro, claro. Se quem não gostar de criança, tem que morrer logo. É, já tá doente, né? Ó, tá doente, tem que morrer logo. É. Porque a criança é o fundamento da história. O que acontece? Aí a mãe, a menina olhando pra mim, aí ficou olhando pra mim assim, ó, desconfiando. E desconfiando, eu até falei, você tá desconfiando uma pessoa errada. Você falou pra ela? Falei na cara. Você não tem papa na língua, não? Não, eu sou meio descrito, eu sou bem... Eu não devo, porque eu vou ter devo. É. Eu não sou fugitivo. Já vai esclarecendo logo, né? Eu esclareço logo, entendeu? Passar o sol logo, ó, assim. É. E agora eu tô meio assim mesmo, tô bem radical. Tá mais ainda? É, agora as coisas têm que ser claras. Por isso que você me chamou aqui. Sim, as coisas têm que ser... Agora eu acho que o mundo e o Brasil têm que ser... As coisas é clara. Mas o momento tá pedindo isso, Adagil. Tá pedindo. Se fizer uma coisa de confiança nos outros, não pode andar com medo. É isso aí. Certo? Não pode. Esse dia chegou uns caboclo aí, frente de casa. Aí, se eu fosse um cara que tivesse uma bosta dentro de casa, eu tinha feito uma bosta. Uhum. Certo? Como a gente tem paciente, a gente é acostumado na luta, a gente tem esse jogo de cintura, entendeu? É. Levou na conversa. É, eu fui tentar, aquele que tá lá, depois falou o que era o problema, entendeu? Eu fiquei na minha. Adagil, você sabe, já que você tá falando disso, eu preciso falar da minha experiência. Sim. Eu acredito que todo mundo tem dentro de si o bem e o mal. Sim. Quando eu me relaciono com as pessoas, eu procuro só aquela parte do bem. Se não tem jeito, eu me afasto. Eu vou embora. Não, mas você tem uma metodologia. Não vou brigar, bicho. Se ele tem problema com a parte mal, eu falei, rapaz, toma vergonha, muda isso aí. Ah, você ainda fala. Eu não falo, não. Falei de um cara esse dia aí. É. Às vezes você vai falar o cara o que você quer ver com a minha vida. Na verdade, o ser humano, isso é o autor da individualidade. Quando o cara, o cidadão, o ser humano, ele é ruim, ele é tão individualista que ele é egoísta por natureza. Ele se identificou com isso aí, com o mal, né? Se o cara é ruim. Mas eu acredito que lá no fundo, se tirar todas as roupas... Não, mas ele, na verdade, ele tem um lado bom, no fundo, no fundo. Mas tá tão escondido, né? Tá tão escondido, acho que tá com mais de 10 cadeados. Tem que destrancar, entendeu? Tem que destrancar, pode crer. Entendeu? Por que que não pode, ô, Chico? A gente tá andando assustado. Com certeza. Não vale a pena a vida, né? Entendeu? Pode andar assustado, nós todos não muda assim. Infelizmente. Isso aí. Né? Vamos lá. Isso aí, o que é essa árvore aí? Isso aqui é daqui, não? É, isso aqui é... É tamanquê? Não, o que que é essa? Não sei o nome dessa árvore, Chico. Isso aqui é uma árvore... Parece do Cerrado, né? É, do Cerrado. Tem vários pés dela. Mas não sei o que é. Quem souber, fala aí pra nós. Isso, ou o seu nome dela. Que tem... Porque assim, pra poder não saber o nome científico, você tem que fazer uma lista. É, você não é muito disso, né? Não, é que a burocracia eu... Você não mexe com isso. Eu sou meio ruim na escrita. Na escrita. É. Mas agora tem celular, você pode falar no celular. É, piorou ainda. Piorou ainda. Escuta, é jabuticaba isso aqui, não? É, isso aqui é jabuticaba. Tá. Isso aqui é alecrim. Alecrim, vassoura. É, vassoura. Isso aqui é muito bom. Cheiroso, gostoso, né? Isso é bom pra zabeia, fazer mel. Você faz vassoura com isso, não? Não, porque nós compra aí, vem... Quem faz... A mãe fazia com essa vassoura ou com outra? Fazia, porque sabe o que nós dá? Nós estamos ricos, no bom sentido. Nós somos ricos, graças a Deus nós somos ricos. Nós somos. É? É, porque naquela época não tinha fábrica de vassoura, agora hoje tem, né? Então, mas você sabe que eu acho que a gente era mais rico antes? Porque a gente não precisava fazer dinheiro pra comprar deles. A gente já fazia nós. Essa é a riqueza da gente. Essa evolução, felizmente. Então. O progresso que vem. Então eu acho que a gente era mais rico antes. Sim. Quando a gente tinha a disposição do lado de casa. Tava de casa em casa, né? Tudo pra gente comer. Momento, é o tesouro nacional lá, né? É o seu, tesouro nacional. É. Vocês tinham tudo isso aí lá. Isso, é o tesouro nacional da natureza. Eu acho que nós vamos voltar pra isso, Adagioso. Do jeito que tá o mundo. Do jeito que tá, vai destruir todo esse sistema maluco. É, mas sim, na verdade, o sistema, eu acho que o ponto é o seguinte, tá custando o mundo automático, que é a questão das guerras lá na, lá no, onde tá o povo da guerra, que é a Rússia e a Ucrânia. Pô, os caras gastaram a maior grana pra construir os prédios. 500 anos de construção. Eu acho que a Rússia é velha pra caramba, não sei bem a história da Rússia, mas eles têm uma história boa. A Rússia sempre foi de luta. Pra destruir em segundos. Pra destruir em segundos. Não é cabeça dura? É cabeça dura. É, não entra na nossa... Mas os irmãos não é cabeça de mamão? Não, a mamão é muito bom pra eles. Tem que ser uma fruta muito pior. Não, pior nem nada. E o trabalho que vai dar pra construir de novo? E pior, grave nem nada. E é matéria-prima que o planeta já tá com escassez. E a dor das pessoas que morreram. E a dor das pessoas. Que perderam entes queridos, né? Pior nem nada. E o ódio que vai ficar enfrentado na terra. Esse é a raiz da coisa. O ódio, entendeu? Essa sementinha que ficou aí, de lá de trás, não sei de onde veio. E de vez em quando ela brota aí, né? Não é por isso que nossos irmãozinhos lá tem que tomar juízo. É, pô. Lá e aqui também, né? E aqui também. Aqui não é diferente. Porque todo mundo tá assinando ali. Mas porque os irmãos, eles se entendem pro telefone, entendeu? E é isso que é um problema. É a Amazônia, entendeu? Eu acho que nossos irmãos tem que se preocupar com a Amazônia. Que envolve a natureza, em geral, ao mal em geral. E o outro, os irmãos, preocupar com o sul polar, no átio, na Sibéria, e assim demais. O que tá em volta da gente. É deles lá. O que dá pra nós fazer. É. Entendeu? Os irmãos têm que pensar nisso. Com certeza. É que eles conversam, entendeu? Tá. Eles conversam. Os irmãos conversam. Tá lançada a ideia aí. Feminatismo. Mas pode faltar no outro, né? É. Ele vai ser do outro lado internacional. Ah, já fez tempo. Isso aqui na idade. Isso aqui na idade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto